O verdadeiro amor não obedece a razão, acontece por empatia, por magnetismo. Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro lhe dá. Ama-se pelo tom de voz, pela maneira que os olhos piscam, pela fragilidade que se revela quando menos se espera. O amor está na falta, na saudade absurda que sentimos do sorriso, da textura de sua camisa favorita, do cheiro do perfume e do cabelo bagunçado. Amar é encontrar alguém que te faça sonhar, que te ajude a realizar seus maiores sonhos, mas também que te console, que não saia nunca do seu lado, nem quando você pedir. Amar é o nosso interior. Amar é o nosso interior. E foi assim até conhecer você. Com seu jeito de menina, me mostrou uma inocência que eu não mais conhecia, me cativando cada dia a mais e se tornando imprescindível para mim. Encontrei no Bruno o homem que eu nunca esperei encontrar. Sua humildade e a bondade vieram à tona. A partir dali, a confiança, a parceria, não deixaram mais de estar presente em nossas vidas, até que chegou o momento em que já não me via mais sem ele. Nada mais tinha sentido, e o chapéu na balada já não me incomodava mais. Os interesses começaram a ser os mesmos, e as paixões também, e isso só nos aproximavam e nos faziam sonhar com a realidade de hoje. Sinceramente, hoje não sei como seria viver sem você. Entramos na vida um do outro por acaso, começamos a namorar por opção, mas hoje casamos por necessidade um do outro. Ver a fé dele me fez viver mais ainda a vida no amor de Deus. Hoje me caso com o príncipe que sonhava quando pequeno, o príncipe que Deus me deu e minha mãe pressentiu. Como dizia aquela música que a gente adora, temos nosso próprio tempo, e o nosso tempo é agora. E que nossa felicidade seja um olhar esverdeado, um sorriso sincero, um sertanejo no rádio, e uns cães no quintal. E que nossa felicidade seja um do outro por acaso,